A mobilização de combate e a erradicação do trabalho infantil levou música, dança e teatro ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Tentar mobilizar tanto as crianças como a população, como a sociedade, dizendo que tem maneira sim de prevenir o trabalho infantil, dessa maneira, na educação. A ação de cunho social, que contou com a apresentação de jovens que fazem cursos de qualificação profissional, é uma parceria entre governo estadual e superintendência regional do trabalho e emprego no Rio Grande do Sul. Isso vem mostrar que a gente não quer que criança seja usada para trabalho, mas sim para estudo, para lazer, para que ela cresça mais saudável e que ela possa aproveitar essa fase da vida dela. E já esse sentido também encaminha elas para o menor aprendiz, quando chegar na idade correta, que elas possam ser encaminhadas e serem oferecidas a elas oportunidades de capacitação para o trabalho. A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul O Teatro Sesmar E a ONG Sol Maior Entre outras organizações, embalaram o público presente. A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul O Teatro Sesmar Obrigado.